Lembrando que o Atlético não permitiu que as emissoras de televisão gravassem o jogo de ontem na Arena. No material enviado pelo clube tem imagens do jogo, mas sem o gol marcado pelo Atlético. Por isso o conteúdo não foi utilizado na nossa reportagem. Eu tenho as filmagens só comigo, mas eu não passei pra vocês, porque o Petralha me passou, tá? Ah, você tem! Eu tenho, mas eu não posso passar pra ninguém. Obrigada, a gente já sabe que você é contra... você trabalha aqui, mas você é contra a gente. Então tá tudo certo, né? Você está depondo contra o nosso patrimônio aqui. O que é aquilo lá? Nossa, olha o que é aquilo, aquela imagem, meu Deus. Esse aqui é o Robson e o Lázaro. Vamos aproveitar então que ele está aqui e vamos falar dessa final, que será histórica, né? É, como você viu, né? O Lázaro está lá no Couto Pereira, palco do primeiro jogo dessa decisão. Atlético-Coritiba tem uma longa história de confrontos decisivos, inclusive, né, Robson? Parece aquele filme O Chamado, que sai da televisão, aquele monstro lá. É verdade, Kelly. Essa decisão atletiba em dois jogos é mais um tirateima entre os rivais, entre os dois maiores clubes do estado. Pra gente fazer uma retrospectiva rápida, lá nos primórdios dos atletibas, desde as primeiras decisões, nos anos 40, 50, 60, até ali era tudo muito equilibrado nas finais do Campeonato Paranaense entre Atlético e Curitiba. Daí, nos anos 70, um grande domínio do Curitiba, que tomou vantagem sobre o rival, o Atlético, a partir dos anos 80, conseguiu equilibrar as coisas de novo, até que em 2016 empatou, ficou 8x8. Mas aí, no ano passado, o Curitiba levou vantagem sobre o Atlético na final, e em 17 finais, em todos os tempos, entre Atlético e Curitiba, o Curitiba venceu 9, o Atlético venceu 8. Portanto, o Coxa está em vantagem, tenta ampliar essa vantagem pra 10x8, o Atlético, é claro, tenta igualar essa situação, colocando um 9x9 no equilibradíssimo retrospecto das finais do Atlético em toda a história. Agora, no nosso quadro TBT, a gente vai relembrar finais históricas, as mais recentes. Afinal, agora em 2018, a gente vai pro terceiro ano seguido de decisão entre Atlético e Curitiba. Vamos começar por 2016, que teve o título conquistado pelo Furacão. O TBT de hoje vai voltar a maio de 2016. Final com o Atlético. E o vidente torcedor já adiantava. Olha, 2x0 hoje, 5x0 no agregado, o Furacão campeão. E não é que foi isso mesmo que aconteceu? Atletiva final do Paranaense 2016. O Atlético vinha de uma seca. Hoje a gente vai fazer a nossa história, vamos dar a volta por cima. Sete anos de tabu a ser quebrado. No jogo de ida, 3x0 na Arena da Baixada. No Couto Pereira, o Walter fez 1x0. E o Walter deu assistência para o gol do Evandro. 3x0 na ida, 2x0 no jogo da volta. E quem não se lembra do Walter? E eu não tô falando só do Walter que comandou as vitórias do título. Eu lembro da frase histórica do Walter. Acabou o meu gol, acabou o juizinho do campeão. Hoje acabou, foi tudo. E acaba com aquele negócio, ah, o Atlético não ganha lá no Couto Pereira. Acabou, é aqui, pescoço, só curti a festa hoje. O TBT de hoje no Show de Bola é a Atletiva. É festa do campeão. Viva campeão! Vamos lá! Por mais essa taça!